Aí, esse é o DJ Iago, original, não cópia Joga das gato, duas grandonas na Porsche Cayenne Leva as lindas no rolê na quebrada Uma aventura, um pinhão diferente Eita, tu tá mais pra frente pra um ambiente mais sofisticado De silicone e de lente no dente Aí os moleque ficam apaixonados Chama a banda e dá pra fechar Desce pra elas o whisky do bom Elas não param, quer se acabar Cê é o Iago tocando no som Essas malandras querem me amar Dizem pra ela de amor não sou bom Linda querendo se relacionar Vou te comer e sair no mundão, por quê? Eu sou desacatonado Ela gosta disso, man Nós lindão carado em quadro Já tu carbura no gelo Aquelas gobes se separam Nós é os melhor que tá tendo O look tá milionário Invejoso se mordendo E que eu sou desacatonado Ela gosta disso, man Nós lindão carado em quadro Já tu carbura no gelo Aquelas gobes isso é fato Melhor que tá tendo O look tá milionário Os invejosos se mordendo Me deixou falando Na noite passada Jurava que eu ia ficar te ligando Na madruga eu sumi, cê nem viu Tô com os parceiros vivendo luxano Camarote, sete, tubo e trim Ela joga na cara do crime Dos moleque que tá de regime Comendo carne branca As horas que abriu meu apetite Sabe que os menor pega primo Pida rasa que elas me dizem Fala quem que te banca Quem te banca silicone lente Na conta corrente tem mais de um milhão Chama as amigas, saceiro de band Me fala quem baga a situação Eu sou desacatonado Ela gosta disso, man Nós lindão carado em quadro Já tu carbura no gelo Aquelas gobes se separam Nós é os melhor que tá tendo O look tá milionário Invejoso se mordendo Joguei minha isca Ela fisgou pra morder o peixe Chegou que nós pista Novo rico, minha conta foi 21 na idade, 18 no copo Ela gosta desse naip eu sei Pela sua visão Vem que tá no foco De estar do lado do rei Essa louca eu trombei no lau Ginassu virando shot De salu, loucona de lemão rei Falou que pra deitar do seu lado É mil, olhou pra minha cara E sorriu, derrizado em casuei Eu sou desacatonado Ela gosta disso, man Nós lindão carado em quadro Já tu carbura no gelo Aquelas gobes se separam Nós é os melhor que tá tendo O look tá milionário Invejoso se mordendo A gente já tenta falar A lã de estrada se vai Mesmo que tá aberto Já tu carbura no gelo Mas nós não precisa se afetar Nós é o seu melhor que tá tendo O look tá com amor A gente já tenta falar O look tá com amor O look tá com amor O look tá com amor O look tá com amor